Olá seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda mais um vídeo e hoje estou trazendo aqui para vocês mais uma simpatia bem simples e muito muito eficaz aí para vocês a essa simpatia é um adoçamento caseiro é para fazer com que a pessoa amada ela fique mais doce mais acessível para você mais carinhosa mais amorosa tá bom então se você deseja adotar a tua relação com a pessoa amada você pode enviar uma vibração de doçura que vai atrair o amor e é uma melhor união com essa pessoa amada basta fazer essa simpatia que bem simples e com poucos materiais está nada de é complicado nada de difícil poucos materiais você faz esse adoçamento é essa simpatia aqui é muito boa tá é uma simpatia fácil simples mas muito sensível tá funciona mesmo para você fortalecer essa união e deixar essa pessoa mais amada e doce e até apaixonado por você tá bom então a gente vai usar o que quais são os materiais que a gente vai usar a gente vai usar uma vela vermelha tá uma vela vermelha é um prato branco uma vela vermelha mel mel e um palito de um palito de dente tá então esse é basicamente o material que você vai usar ok bom antes da gente começar aqui nossa simpatia eu só queria lembrar para você que ainda não é inscrito nosso canal se inscreva o nosso canal ative as notificações aí para receber os nossos vídeos aí simpatia sair em primeira mão não esquece de deixar seu like aí tá bom seu like é muito importante para que esse vídeo ele seja recomendado para mais e mais pessoas tá bom então vamos lá vamos começar aqui nossa simpatia tá é bem simples você vai pegar a vela e o palito de dente tá e você vai escrever você vai escrever a apenas o nome da pessoa sem o sobrenome tá e enquanto você escreve no na vela tá você vai visualizando essa pessoa na sua mente você vai escrevendo só o primeiro nome só o apelido ou o nome inicial tá bom mas você vai mentalizando essa pessoa na sua mente você vai escrever quantas vezes for possível escrever aqui na vela tá bom então você vai lá pega aqui a mas eu não tenho um palito de dente pode ser a uma faca pode ser a algo que sirva né pra que possa né escrever tá o nome da pessoa aqui uma faca uma agulha algo pontiagudo que você possa escrever aí você botou aqui o nome vai mentalizando essa pessoa a medida que você vai escrevendo se escreve várias vezes fulano fulana tá só o primeiro nome precisa ser um completo não tá de baixo pra cima você vai escrever lá fulano tá escrevendo vai colocando força de pensamento aí nessa pessoa vai mentalizando essa pessoa escreve aí direitinho tá bom terminou de escrever colocou toda vela o nome da pessoa que você vai fazer você vai pegar essa vela e vai montar com mel você vai pegar o mel tá tem aqui o melzinho aqui você vai montar essa vela com mel mentalizando a pessoa tá gente sempre mentalizando aí a pessoa você coloca quanto mel você puder se quiser tá ó vai adoçando a vela vai adoçando a vela vai pensando nessa pessoa vai passando mel vai mentalizando essa pessoa ela ficando doce pra você tá bom e aí você vai é fazer então aí a colocar né mel nessa nessa vela tá e aí o que você vai fazer você vai acender a vela sempre todo tempo mentalizando essa pessoa tá mentalizando essa pessoa pedindo para que essa pessoa ela fique doce né ela fica receptiva ela mude o comportamento com você para que ela fique mais doce mais acessível mais amorosa tá bom e aí que você vai fazer você vai agora além de juntar acender a vela vai fazer todo esse procedimento aqui você vai colocar suas duas mãos e você vai proferir com muita fé e pensando nessa pessoa você vai proferir as seguintes palavras tá vou colocar aqui na descrição do vídeo você vai poder lá você vai poder lá dar uma conferida no primeiro comentário tá bom vou colocar lá você vai falar por essa vela você virá a mim como as abelhas vem ao mel pelos vales e pelas praças você me buscará quero que sorria pra mim e sorrirás quero que teu coração se uma ao meu e se unirá quero que me ames com doçura e serás doce como mel com tua esquerda sustentarás minha cabeça com tua direita me abraçará suavemente teus lábios serão puro mel que assim seja e assim será então você vai fazer aqui essa esse conjuro você vai falar essas palavras tá bom você vai repetir por três vezes essas palavras tá por essa vela você virá a mim como as abelhas vem ao mel pelos vales e pelas praças me buscará quero que sorria pra mim e você sorrirá quero que teu coração se una ao meu e se unirá quero que me ames com doçura e serás doce como mel com tua esquerda sustentará minha cabeça com a tua direita me abraçará suavemente teus lábios serão puro mel que assim seja e assim será mais uma vez vou repetir são três vezes vamos lá por esta vela você virá a mim como as abelhas vem ao mel pelos vales e pelas praças me buscará quero que sorria pra mim e sorrirás quero que teu coração se una ao meu e se unirá quero que me ames com doçura e serás doce como mel com tua esquerda sustentarás a minha cabeça com a tua direita me abraçará suavemente teus lábios serão puro mel que assim seja e assim será então você vai fazer aí três vezes tá três vezes aí essa oração e essa vela você vai deixar ela queimar no lugar protegido tá no lugar protegido que ninguém mexa que ela fique lá queimando por completo não tem dia não tem hora mas o melhor o mais recomendável é que seja a noite tá bom faça a noite mas eu não posso a noite faça o outro horário mas faça o possível para ser a noite tá não tem dia não tem lua pode fazer a vontade quando essa vela se consumir por completo você vai pegar os restos né que sobraram você pode descartá-los no lixo sem problema tá bom porque já foi feito o trabalho já foi feito a simpatia né você já colocou a força aí a energia nessa simpatia então você pode descartar os restos aí dessa é dessa vela tá o recomendo o recomendável é que você faça pelo menos uma vez por semana se você quiser faça uma vez por semana tá não faça várias vezes na semana faça apenas uma vez na semana tá bom e aí assim você verá o resultado as pessoas a pessoa mais doce mais amável em questão de dias ok então gente espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece deixar o seu like tá bom deixa seu like ele é muito importante para esse nosso vídeo aqui chegar mais e mais pessoas para que mais e mais pessoas possam ter acesso aí a esse vídeo tá bom então não esquece deixar seu like se inscreve no nosso canal também caso você não seja inscrito ou não seja escrita ativa as notificações aí para receber os nossos vídeos em primeira mão tá bom um grande abraço aí para vocês e até a próxima simpatia e até a próxima tchau tchau Tchau, tchau.